Lorena do sorriso lindo, fecha comigo que eu fecho contigo Não te prometo o mundo, mas toda a felicidade que você possa imaginar Casal 10 a 10 Lorena Do sorriso lindo que me encantou, pequena surtada, uma louca gamô Se aproximei, sentimento cresceu, casal 10 a 10, fecho você e eu Uma coisa é certa e eu vou confessar, entrou na minha mente pra bagunçar Mas se eu tô gostando, eu não quero saber de perreque nem do que eles vão dizer Lembro o primeiro olhar, uma palavra encaixada, eu bebendo uma dose, ela fumando um nariz Perguntei seu nome, ela prazer, Rafael, eu prazer todo meu, Cristian Cado Mandela Lorena Lorena Do sorriso lindo que me encantou, pequena surtada, uma louca gamô Se aproximei, sentimento cresceu, casal 10 a 10, fecho você e eu Uma coisa é certa e eu vou confessar, entrou na minha mente pra bagunçar Mas se eu tô gostando, eu não quero saber de perreque nem do que eles vão dizer Lembro o primeiro olhar, uma palavra encaixada, eu bebendo uma dose, ela fumando um nariz Perguntei seu nome, ela prazer, Rafael, eu prazer todo meu, Cristian Cado Mandela Lorena 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 Legenda Adriana Zanotto